O show é da mega águia de ouro, Irmandade, Irmandade, o rolo do professor do Brasil, Brasil, o furacão do Brasil, a águia de ouro, Irmandade, 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 Irmandade. Se for認ar você, would say, to walk in every way, or Mary want to walk forever with me, say? We longed to die alone, um there ain't no need to walk so high to survive. Irmandade, 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 orlando de outros inspeisão. Vinagoparo, Natio, Vinagoparo Já gonna take us away from captivity Away from Babylon Já gonna show us the way to do righteousness The way to Saga-Land There will be never to go inside of all my minds There will be only love Vinagoparo, Vinagoparo Vinagoparo I know Inagoparo Inagoparo I know Inagoparo Natio, Inagoparo O som é da mega águia de ouro Irmandade O rolo cobre e sol do Brasil O viracão do Brasil Águia de ouro Irmandade O men is used to walk everyday To walk in every way O men you want to walk forever with me say We'll lock you down alone Onde they'll be no need to walk so high to survive Já gonna make us grow Aqui é de ouro Inagoparo O rolo do compressor Inagoparo I know Inagoparo Inagoparo I know Inagoparo I know Inagoparo Natio, Inagoparo I know Inagoparo A é de ouro 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 Diágon Dia gonna show us The way to do righteousness The way to say a land There will be never to go Decide for my mind O som é da mega águia de ouro Irmandade I know Inagoparo 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 E na gobaro, I know we na, we na gobaro Na jo, e na gobaro, we na gobe, we na gobaro We na gobaro, I know we na, we na gobaro